Yow, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu trago pra vocês o rework da Lilia. É, meus amigos, a Riot vai fazer uma mega atualização na Lilia nas próximas atualizações. E ela fez uma postagem aqui, né, de duas... uma thread de dois posts do Twitter falando sobre isso. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E, mano, é a primeira vez que vocês vão me ver de camiseta de manga comprida aqui, hein? Pra você ver como tá fazendo frio aqui no Rio de Janeiro, hein? Tá fazendo 20 graus. Aí muita gente, galera do Sul, vai falar O quê? 20 graus é meu verão? Como assim? Mas, bom, de qualquer maneira, pro carioca isso é muita coisa, viu? Vamos lá, clã. Quero, antes de mais nada, agradecer ao Scratch. Que, inclusive, eu vou mostrar o perfil dele aqui do Twitter pra vocês. Scratch, ele geralmente posta essas mudanças, essas novidades. Ele que compartilhou comigo essa daqui, eu até perguntei pra ele aqui embaixo. Ele falou pra mim quem é que tinha feito aqui no caso. Então, eu agradeço muito aí você, Scratch. Você é uma pessoa maravilhosa, você tem futuro. Não desista da criação de conteúdo, que eu tenho certeza que um dia você chega lá. E vamos lá, falar sobre as mudanças da Lilia, né? O Rioter que postou aqui, né? O Riot Maxwell, ele falou o seguinte. As mudanças da Lilia, elas vão chegar numa atualização futura. Era pra chegar agora, clã. Era pra chegar nessa atualização do PBE e depois, né? Daqui um tempo, chegar no Liga Full Edge. Ou seja, daqui uma semana. Então, eu acho que eles estavam preparando pro dia 23. Deixa eu ver aqui. É, dia 23 vai ter atualização. Então, seria dia 23 que chegaria essa atualização da Lilia. Só que, por conta de a Riot querer fazer mudanças maiores, eles dizem aqui, eles vão deixar pra lançar um pouco mais tarde. Mas eles estão bem satisfeitos com as mudanças que estão acontecendo na campeã. Bom, o objetivo é diminuir a escolha dela, ou melhor, o vínculo dela com jogadores profissionais. Por quê? Que a Lilia é uma personagem que é muito escolhida no competitivo, é muito escolhida no Raelo. Só que ela é uma personagem que tem pouca taxa de vitória no solo kill. E muitas vezes a Riot nerfa a Lilia porque ela tá sendo escolhida no competitivo e a personagem tá sofrendo na solo kill. Então, o objetivo deles é fazer com que a personagem seja menos interessante pros jogadores competitivos e mais interessante pro jogador da solo kill. Ou seja, aumentar a taxa de vitória na solo kill. Aumentando o quê? Aumentando a durabilidade da campeã, o escalonamento, mas diminuindo a velocidade de começo de partida que ela tem de limpeza da selva. Então, o primeiro clear vai ser mais lento, mas eles vão aumentar a durabilidade, vão aumentar também o escalonamento e o potencial de dano que ela pode causar. Bom, a passiva da Lilia, pra quem não sabe, quando ela usa uma habilidade, ela marca esse adversário. Se ela usar o ultimate nesse adversário marcado, aí ele fica dormindo, correto? Então, quando esse adversário tá marcado, ele toma dano. Ele toma 5% da vida máxima dele, se eu não me engano, em dano por tempo. Ou seja, DOT. E a Riot vai colocar uma nova passiva na passiva da Lilia. Essa passiva vai fazer com que a Lilia ganhe regeneração de vida enquanto o DOT estiver funcionando. Então, por 3 segundos, a Lilia vai ganhar um buff de regeneração de vida. Sempre que ela usar uma habilidade no monstro da selva ou no campeão do time adversário. Isso é maravilhoso, porque na minha opinião, um dos maiores problemas da Lilia, uma das maiores fraquezas, é que a campeã depende apenas de Kiting pra sobreviver na selva. Não é que nem os Kindle, que tem cura. Não é que nem a Thalia, que joga todo mundo pra trás. Não é que nem o Graves, que também joga todo mundo pra trás. Ou até mesmo a Nidalee, que tem uma cura embutida no campeão. Então, no caso da Lilia, ela depende de habilidade pra ficar fugindo o tempo inteiro. E isso é um problema muito grande se você não tem tantas mecânicas. Eu vou falar pra vocês. Eu gosto muito da Lilia. Eu achei que foi uma personagem que bateu muito com o meu estilo de jogo. Queria ter jogado com ela. Tentei. Só que eu não consegui fazer a selva. Inclusive, no vídeo que eu fiz aqui, fazendo análise do gameplay dela, eu morri na selva com ela. Porque é muito difícil fazer a selva. Ainda mais agora, que a Riot aumentou a velocidade de movimento dos monstros da selva. Então, fica mais difícil você kitear. Então, isso diminui bastante a eficácia de campeões, como a própria Thalia, né? Que, inclusive, tomou um rework também no começo do ano. E a Lilia. Bom, então a Riot pretende melhorar aí um pouco a regeneração de vida da personagem quando ela estiver com esse dote, pra ela ter uma forma de sustentação durante a selva, né? Inclusive, já fiz vídeos até comentando isso, né? Que não faz sentido a Riot pegar, por exemplo, personagens que nem o Mordekaiser ou o Darius e fazer eles ficarem ridículos na selva, sendo que a Líria, que foi projetada pra selva, ela não consegue fazer a selva tão bem, né? Então, eles vão causar mais dano base no Q dela. Aliás, na passiva dela vai ter maior dano, então ela vai causar mais 5% ou vai ter um número de 30, 40. E, além disso, vai ter um escalonamento de AP. Isso é muito bom. Vai aumentar o dano que você pode causar na passiva com o AP da personagem. Agora, regeneração? Não sei. Talvez tenha também. Bom, o Q dela vai te dar menos velocidade de movimento no começo de partida, tá? Então, você vai ter menos velocidade de movimento, você não vai conseguir sair na velocidade da luz, que nem muitos fazem, né? Mas o escalonamento de AP dessa habilidade vai ser gigabufado. Eu não sei o que é gigabufado, mas eu imagino que vai aumentar drasticamente, né? Talvez 0.5 pontos ou até mesmo 1 ponto, quem sabe? Ela vai receber alguns danos, buffs de dano no geral, mas vai tomar também um nerf no tempo de recarga do E dela. O E da personagem é aquela bolota que ela joga a distância. E vai ter nerfs no ultimate também pra compensar esses buffs aí. E aqui ele se abre, né, pra perguntas e respostas. E uma das perguntas que eu achei bem interessante foi essa pergunta que o NoBunny fez, falando o seguinte. Vocês já pensaram em diminuir o alcance da Lilia? E aí eu sei que vocês já falaram, ué, então. Porque a Lilia é considerada uma personagem a alcance, a distância. Então, é complicado, porque ela mal tem alcance. É uma personagem que é praticamente corpo a corpo, mas ela conta como se fosse uma personagem de alcance à distância. E isso faz com que você não consiga, por exemplo, utilizar a runa conquistador da maneira efetiva. Porque a runa conquistador, ela te dá menos stacks e menos potencial quando você tá jogando com o personagem à distância. E essa runa funcionaria perfeitamente pra Lilia, que é uma personagem de kiteback. Então, ela ficaria ativando a runa e saindo e ganhando regeneração de vida também. E aí o Maxwell fala que ele não pode mudar isso, que, tipo, eles já estão satisfeitos com o alcance da personagem e que eles não vão mudar. Eu acho que a runa deveria criar, tipo, uma marcação, que nem o Marcódia aqui disse. Eles deveriam marcar ela como Mili, então. Tipo a Gwen. A Gwen, ela ganha alcance, mas ela continua sendo uma personagem corpo a corpo. Inclusive, isso aqui, né, da Gwen. A Gwen, ela tem mais alcance do que a Lilia quando ela liga o E dela. E mesmo assim, ela é uma personagem de corpo a corpo. E aí ele fala que eles estão debatendo isso internamente, não só pra Lilia, mas pra vários outros campeões, de tornar eles personagens corpo a corpo ou à distância, né. Então, eles estão pensando em criar essas discussões de mérito, porque os jogadores, eles descobrem mecânicas e coisas diferentes baseadas nos campeões, como foi um exemplo dessa daqui da Lilia. Não sei se a personagem vai ser marcada como corpo a corpo, mas sendo bem sincero pra vocês, ajudaria muito ela e eu não vejo um problema. Além disso, né, as pessoas falam da mecânica dela. Por exemplo, pra ela poder usar o Zonya no começo do W, não no final, né. No caso, isso aqui é uma mecânica muito específica da personagem, né. E aí eles estão falando aqui que eles tentaram fazer isso, só que parecia muito estranho, então eles resolveram abandonar. Principalmente porque mudava onde é que você ia cair depois de usar o W, né. E aí aqui, eles falam sobre, por exemplo, o E da personagem ser utilizado, geralmente, do competitivo, pra alcançar campeões do time adversário. Então, você usa muito mais habilidade pra manter o adversário próximo a você do que pra causar dano à distância, ou iniciar uma fight. E aqui ele comenta, né, tipo, o que eles pretendem fazer, se eles pretendem aumentar a lentidão, ou diminuir a lentidão e diminuir o tempo de recarga, né, pra ser mais efetiva a habilidade. Aí eles falam, ele comenta aqui que os jogadores do competitivo, geralmente, supervalorizam habilidades que dão engajamento. E no caso, essa é uma habilidade que dá um tipo de engajamento, né. E aí ele fala aqui, tipo, que o tempo de recarga dela já chega num tempo muito baixo, quando ela tá com itens certos e tal, que eles não pretendem fazer essa mudança. E além disso, bom, ele fez aqui uma mega thread, mas eu acho que essas são as principais respostas e perguntas e respostas sobre esse rework da Líria, que deve chegar ao League of Legends, provavelmente, na atualização 11.14, ou seja, a primeira atualização de julho, ou seja, mês que vem. Assim que tiver a atualização, eu vou trazer pra vocês aqui, e também vou testar dentro de jogo, principalmente porque eu quero ver se vai ficar mais fácil fazer a selva com a campeã, que pra mim é um dos grandes problemas dela, inclusive, que me afasta dela. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois!